Gente, tô aqui de novo hoje, busquei a Adele, né? E hoje é dia de comida, gente! Hoje nós vamos aproveitar de novo aquela doação de comida, né? Aqui, do lado da escola da Adele, né? Que tem comida de graça. Então, vamos ver, né? Vamos ver hoje se vai ser a mesma coisa, se vai ser igual. Muita gente reclamou, falou que eu tava tirando comida da boca dos outros. Pessoal, se tá doando, aqui, essas doações do Pentri Food, não tem um regulamento assim, ah, você tem que estar desempregado pra pegar, ou você tem que ser mulher separada. Isso aí não tem nesse programa aqui, dessa distribuição de comida, não tem isso, tá? Qualquer pessoa pode pegar, gente. Qualquer pessoa, tá? Então, assim, eu não tô tirando a vez de ninguém, não. Sabe por quê? Porque eu também preciso, tá? Eu tenho dois filhos, né? Que eu crio, que eu crio, né? Michel, que já tem 21 anos, né? Adele. Meu marido me ajuda, com certeza, mas eu posso pegar. Por quê? Porque vem verdura, vem coisas pra minha filha. Então, gente, eu não acho que eu tô tirando a vez de ninguém. Até porque aqueles bolinhos, coisa que veio, sucrilho, aquelas coisas que eu não como, eu dou pros outros. Entendeu? Então, eu não tô tirando a vez de ninguém. Aquela carne toda que eu ganhei também, eu não usei, gente. Eu não usei porque a gente não tá comendo, não come aquilo, né? Então, várias coisas também eu dei pra outras pessoas. Então, assim, né? Não faz sentido falar que eu tô tirando a vez de outras pessoas, né? Então, vamos ver hoje o que que vai ter e eu vou mostrando pra vocês. Já tô aqui, gente, esperando, ó. Uma pessoa perguntou por que as caixas de comida ficam no chão, gente. Eu não sei responder pra vocês. Gente, como é organizadinho, olha. Olha como que é tudo organizadinho. Ele botou o número aqui, ó. Gente, estamos esperando o furacão, hein? Hoje. Olha lá, gente, olha os carrão, ó, pegando comida. Ainda falam que eu pego a fila dos outros, gente. Olha aí. E a chuva vai cair, gente. Olha o céu como tá, gente. Furacão hoje, ó. Tá previsto. Vamos lá, gente. Calma, Adele. E aí? E aí? Calma Adele 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 Então, gente, dessa vez, como é que eu fiz bastante fruta também, eu resolvi fazer umas sacolas e distribuir também para algumas pessoas, eu coloquei no grupo que eu tenho aqui de Palm Beach, e aí veio umas pessoas buscar, gente, eu consegui fazer, eu acho que sete sacolas de vegetais, algumas coisas, algumas frutas, eu separei bem, porque tinha bastante, gente, e aí veio algumas pessoas buscar, gente, e veio brasileiro também buscar, veio só uma moça, que ela é venezuelana, veio um da Guatemala, e o restante foi brasileiro que veio, acredita? Então, tinha bastante cebola, abobrinha, e terminei de fazer as sacolas, ó, mais uma sacola aqui, ó, batata, pãozinho, eu botei mais coisas, e aqui eu botei mais coisas, gente, ó, botei sucrilho, botei, e botei, é, almond, é, almond, amêndoas, e botei algumas outras coisas aqui, ó. E aí